Bom, estamos recebendo aqui o vereador atuante da cidade de Parnarama, pode mostrar ele aqui já dividindo tela com o vereador Rômulo Miguel, o vereador Rômulo Miguel da cidade de Parnarama. Seja bem-vindo, vereador, aqui ao programa Crime e Castigo da Rádio Jornal 90.3 e também da TV 20, canal 20.1. Vereador, a gente começa perguntando ao senhor e as ações no município. A gente sabe que o senhor é bastante atuante no município de Parnarama, mas tem cobrado bastante, principalmente a MA262. Como está aquela situação? Um vídeo seu que viralizou aí nas redes sociais, cobrando providências com relação à quantidade de assaltos. Gostaria que o senhor comentasse aí essa situação e as ações que o senhor tem feito no município de Parnarama. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Quero agradecer a todos do Grupo Mil Norte por essa oportunidade. Recentemente, eu fiz uma denúncia através de um vídeo na quinta-feira, cobrando do governo do estado do Maranhão a recuperação imediata da MA262, que liga a cidade de Parnarama no Maranhão à cidade de Matões, Maranhão. Ultimamente, a gente tem presenciado várias ondas de assalto nessa MA, trazendo aí uma dor de cabeça a todos os parnaramenses, matões e a todos os maranhenses que passam nessa estrada no dia a dia. E, graças a Deus, na sexta-feira recebi uma ligação de um membro do governo do estado, dizendo que essa semana viria a cidade de Parnarama para fazer um levantamento do que precisa para recuperar essa estrada, que é 24 quilômetros. Bom, como é que o senhor tem visto, além dessas ações, qual a importância da MA262 para tanto Parnarama como Matões? A importância é muito grande, porque nós sabemos que a cidade de Matões já vai sair na MA, que foi inaugurada agora recentemente pelo governo federal, em parceria com o governo do estado, que sai pelo povoado Baú, que vai para Caxias. E o presidente Dutra, aí vem a cidade de Lagoa do Mato também, Buriti Bravo, Passagem de Franca, todas essas cidades, elas estão interligadas nessa MA que vai para Caxias. Então, nós sabemos que a recuperação dela tem que ser o mais rápido possível, pois sabemos que a necessidade do povo de Parnarama e região... Estamos vendo as imagens aí, vereador. É muito importante ter essa estrada recuperada por parte do governo do estado. É realmente o que vocês estão vendo, a situação dessa MA aí na estrada de Matões a Parnarama. Bom, a gente vê, a gente percebe que está bastante castigada, né? E para escoar a produção, a gente sabe que nessa região muitas fazendas, muitas famílias que necessitam desse trabalho de uma MA tão importante como essa, né? É, exatamente. Inclusive, a gente somos pioneiros lá no setor de soja. Graças a Deus, nosso município tem muitos produtores do agronegócio, da soja, criadores de gados, que precisam dessa MA recuperada o mais rápido possível. E a gente sabe que as chuvas têm castigado não só lá a situação que mais se falam, que é o Rio Grande do Sul, mas também a gente sabe que esse aquecimento global, esses efeitos também chegam em outras regiões, como essa aí que chove bastante, né? Exatamente. Graças a Deus nós temos recebido muita chuva, é a benção de Deus, mas nós também temos que fazer a nossa parte, né? Os agentes públicos têm que fazer a parte nossa, que é cobrar do governo do estado, do governo do estado, cobrar do governo federal, para que juntos a gente consiga resolver essa situação o mais rápido possível. Como é que o senhor tem visto aí o prefeito Raimundinho Silveira, né? Já tá, já vai pro seu, já é, de fato, o seu sexto mandato. Como é que o senhor tem visto esse trabalho, o último trabalho que ele tem, que ele tem feito com sua equipe no município de Parnarama? Ó, o prefeito Raimundinho Silveira, ele já está no seu sexto mandato na cidade de Parnarama, é o único prefeito do Brasil que tem seis mandatos em uma só cidade, é, prova disso tudo, é o trabalho que ele vem feito no nosso município, hoje a cidade de Parnarama é um exemplo de cidade para outros estados, inclusive não só no Maranhão, eu tenho certeza que o Raimundinho Silveira está fazendo o seu último trabalho com o coração na mão, porque ele sabe que queria fazer mais, ele sabe que precisa fazer mais pelo povo, mas como diz a legislação, ele não pode ser candidato novamente. Eu tenho certeza que a gente vai sentir falta dele, porque ele é um homem que cumpre com suas palavras, é um homem que tem trabalhado em prol do município de Parnarama, e recentemente no mês de abril a gente inaugurou várias obras no aniversário da cidade, que a gente teve comemorando os 75 anos de emancipação política do nosso município. Foi uma grande festa. Uma grande festa com shows, inauguração na saúde, em dois postos de saúde, um craze no bairro Redenção, entregamos duas ambulâncias, um carro para assistente social, entregamos calçamentos no bairro São Francisco, no bairro Agrovema, no povoado Lidágua do Nuga, no povoado Brejinho dos Mael, no povoado Paola do Centro, e tenho certeza que esse restante de mandato a gente vai deixar todo o município, onde precisar de calçamento, feito para a população ter uma condição de vida melhor para esse deslocamento. O que a população pode esperar do vereador Romulo Miguel daqui para frente, sempre atuante como o senhor tem feito, tem sido, mas também cobrando cada vez mais pelo bem-estar desse município tão importante que é o município de Parnarama? Pode ter certeza que todos os dias eu vou estar à disposição para lutar no que for preciso para trazer dignidade e mais condição de vida para o nosso município, para o nosso povo de Parnarama, que tanto precisa, que tanto nos ajuda, nos colocando aqui como representante, e tenho certeza que, como já estou como pré-candidato a vereador novamente, tenho certeza que se for a vontade de Deus e do povo, a gente vai continuar para dar aí cada dia mais a nossa parcela de contribuição para ter uma Parnarama cada vez melhor para se morar. Vereador, deixa eu dar uma alfinetada aqui, sempre que eu vou a Parnarama, eu vou a Matões, depois eu vou ali. E aí, como é que o senhor tem visto aquela situação do pontão, hein? Olha, há um mês atrás eu participei de um programa aqui com o nosso amigo Liedson, e na oportunidade a gente veio cobrar do dono da empresa para que ele pudesse melhorar nos preços da passagem que estava sendo reclamado por todos os Parnaramenses e todos que passam ali no dia a dia. Graças a Deus, depois de alguns dias, a empresa mostrou nova tabela de preço, baixou um pouco de alguns carros, elevou um pouco a mais de outros carros, mas começa por aí, né? Ele já está sensível à situação e nós sabemos que só vai se resolver essa situação de uma vez por todas quando o governo do estado do Maranhão, junto com o governo do estado do Piauí e o governo federal, possa ir juntos fazer uma ponte que é apenas de um quilômetro e meio o percurso aí do Rio Parnaíba. O seu sonho é com essa realidade? Sonho, cada dia mais que passa eu venho crendo e creio que as pessoas também estão esperando por isso e nós sabemos que o governo federal já está fazendo ponte em vários lugares aí do país e o governo do estado do Maranhão tem que colocar a programação dessa ponte no cronograma dele do novo PAC. Não é à toa que o governo federal está repassando para o governo do estado mais de 90 bilhões de reais para o novo PAC, para a construção na infraestrutura, investimento na saúde e na educação. Bom, vamos aguardar, eu quero agradecer a sua vinda aqui, o convite que foi feito e agradecer a sua vinda aqui, os estúdios da TV e Jornal, mas cobrar cada vez mais, porque nós sabemos da importância dessa MA262, que escoa toda essa soja, todos os produtos do agro, nós sabemos da importância dela para a segurança, sabemos a importância dela para a saúde, para que as pessoas possam chegar nos seus destinos, nós sabemos que o senhor está lutando aí por uma boa causa e esperamos que as autoridades possam ter essa mesma sensibilidade que o senhor está tendo. Eu que agradeço e irei acompanhá-los, vou esperar essa semana para que o pessoal do estado do Maranhão vá até a MA262, como prometeu, para que a gente juntos possa fazer o levantamento e começar a recuperação dessa estrada o mais rápido possível, para trazer todos nós, parnaramenses e matoenses, uma segurança maior na hora de nosso percurso da cidade de Matões a Parnarama ou de Parnarama a Matões. Olha, uma das maiores dores, a gente está recebendo aqui para finalizar, vereador, muitas mensagens e uma das, realmente, uma das perguntas, todas praticamente, vem relacionado à MA262 e também um pontão, hein? O pontão, realmente, é uma grande ferida para a Parnarama. Exatamente, mas é como eu frisei agora há pouco, a gente tem esperança de um dia que o governo do estado do Piauí, governo do estado do Maranhão e o governo federal possamos um dia conseguir realizar o sonho de todos nós daquela região e a gente ter uma ponte para trazer mais condição de vida e dignidade para o povo de Parnarama e região. Tá certo, muito obrigado, vereador. Rômulo Miguel, da cidade de Parnarama, leve um abraço lá. Já fui algumas vaquejadas e a gente sabe que a vaquejada lá de Parnarama, vereador, é uma das melhores, hein? É potente, graças a Deus. Esse final de semana tivemos um município de Parnarama muito grande, muito bem organizado e tenho certeza que as próximas que vai ter lá, a gente vai aguardar sua presença, era um prazer ele receber lá. Você vai correr na pista ou não? Não, esse esporte não dá para mim, o esporte é só futebol. Tá certo, tá certo. Vereador Rômulo Miguel, um grande abraço, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço, fique com Deus, até a próxima. Tá certo, aí o vereador Rômulo Miguel, da cidade de Parnarama, no Maranhão, tem lutado muito aí.